salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o novo método topzera de você está pegando a tunagem moda do seu amigo do avenger dele rapaziada exatamente isso galera temos aqui um novo método topzera esse método aqui não precisa sair da sessão tá bom galera enfim isso é bom também não precisa cair no limbo é um método topzera em seis minutos você já vai conseguir pegar o a tunagem moda de do avenger do seu amigo exatamente isso funcionando identicamente do mesmo jeito que eu vou mostrar aqui para o xbox on e ps4 igual para as duas plataformas beleza então aqui quem tá me ajudando aqui é o victone valeu parceiro brigadão pela força estamos numa sessão de convite tá bom tem que ser em sessão de convite beleza ele trouxe o avenger dele ali para mostrar para a galera que o avenger dele não é moda ó você viu que ele chegou ali ó é moda de um avenger normal tá bom o amigo precisa ter o complexo avenger e eu obviamente preciso ter o complexo avenger para passar a minha tunagem moda de para ele então eu vou fazer a parte de quem vai passar o avenger moda de para o meu amigo aqui no caso victones beleza galera então é muito simples é muito de boa então já peço para você arrebentar no botão de like compartilhar esse vídeo com seus amigos nas redes sociais se você não for inscrito no canal se curtiu conteúdo se inscreve e pô não deixa aí né não deixa para para depois deixa o like agora no início do vídeo aí que você acaba sempre esquecendo depois tá bom galera então eu entrei aqui né no complexo chamei meu amigo né você clica para entrar junto ali se ele tiver próxima entrada ali da bolinha amarela do complexo então meu amigo ele já vai vir aqui no meu complexo estou no meu complexo aqui beleza então o que que o amigo vai fazer aqui galera é simples ele vai criar aquele serviço é serviço rápido né vai vir aqui em atividade queda de braço e clica ali para amigos na sessão é isso que o meu amigo aqui vai tá fazendo tá bom ele vai tá levantando o celular ele vai atividade ó para vocês ver aí o editor colocou a câmera aí do amigo para vocês entender ele criou ali o queda de braço amigos na sessão assim que aparecer para ele ali ó olha na câmera do amigo ali galera um barra dois vai aparecer uma notificação aqui para mim no canto esquerdo é inferior eu vou ficar aqui para entrar sozinho no avenger ele vem próximo também da bolinha eu fico em cima de entrar sozinho fico aqui tá bom vou vir aqui aperto start vou vir amigos vou achar ele aqui na seleção de amigos pede para ele ficar online tá bom e aqui galera o que que acontece eu vou pedir para o editor aí colocar o controle para vocês verem como que vai ser o processo aqui vai ter um controle aí identificando os botões que eu vou apertar é muito simples eu vou confirmar para a tela de tem certeza tá bom eu vou conseguir ele aqui pelo menu de amigo aí vai vir a tela de incapaz eu vou escutar o barulho da nuvem tum 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 aí eu vou confirmar umas três vezes com x quem tiver no ps4 quem tiver no xbox uma é o a então pode ver tá aparecendo um controle aí para vocês ver é o controle do ps4 mas vocês do xbox só aperte os botões correspondente o que vai aparecer de branco ali né quando eu clicar ali no controle beleza então eu vou confirmar para juntar o jogo confirma a tela que tem certeza essa primeira vai vir que a sessão é de convite agora escuta agora confirmo várias vezes vocês escutou o barulho galera tum tum subindo para nuvem quando tiver uns três barulho daquele ali você confirma várias vezes a tela de de sessão apenas de convite se deu certo vocês a ver ó eu já não vejo mais o meu amigo no meu complexo e ele também não me consegue ver é isso que aí para dar certo é isso que tem que acontecer a irmã não deu errado então você pega o seu avenger você que tá passando pega o seu avenger acelera ele lá para fora e volta tá bom e agora veja na câmera do meu amigo ali embaixo ele que ele vai sair do complexo dele tá bom ele vai sair do complexo dele eu vou ficar aqui paradinho ele sai ele vai sair do complexo dele não né ele vai sair do meu complexo e vai ir para o dele não precisa ser o mesmo complexo tá bom galera no caso aqui é o mesmo ele só saiu e entrou de novo para o dele vai mostrar cutscene não entrando com ele mas é porque estamos no bug né mas eu tô aqui parado estamos bugado ele vai entrar veja que ele já consegue ver todos os meus veículos no meu no complexo dele né só que são os meus ele vai entrar no meu avenger simples assim vai dar uma seta para a direita vai fazer qualquer alteração no no avenger ali numa blindagem né em alguma coisa que não tira o mod não estampa nem nada de cor valor blindagem aquelas armas ali enfim qualquer outra coisa ali fez uma alteração ele já vai clicar para sair com avenger e tudo lá para fora olha lá pronto ele já fez alteração ele já assumiu o avenger para mim que ele já acelerou o avenger lá para fora pronto galera ele já pegou a tonagem do meu avenger simples assim não precisa sair da sessão não precisa cair no limbo aquele método de cair na montanha no limbo que a gente gravou recentemente o método exclusivo aqui no canal tá bom então é isso é bem simplesão beleza galera é simples assim tá bom qualquer dúvida deixei nos comentários pede ajuda aí na nos comentários também por eu não tenho a ver o irmão não tem um avenger que que eu faço pede ajuda aí deixa sua ideia a plataforma que você joga tá bom pede ajuda nos comentários que a galera sempre se ajuda aí vamos se ajudar nos comentários tá bom galera então espero que vocês tenham gostado não esquece ó chegou até o final aqui se esqueceu de deixar o like no começo deixa agora que ajuda muito na divulgação do canal tá bom galera muito obrigado victornes valeu parceiro pela força aí tamo junto galera vou ficando por aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto não esquece do like família e aí e aí e aí e aí e aí e aí